Direto com a Denise Campos de Toledo, que traz mais análises das apurações e os resultados das eleições. Denise. É, e agora eu converso com o Rubens Figueiredo, cientista político, diretor do Centro de Pesquisa e Comunicação e também do Espaço Democrático. Rubens Figueiredo, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, agora já temos o resultado, o ex-presidente Lula reeleito, né, terceira vez que ele vai ser presidente. E, por outro lado, Bolsonaro primeiro, desde que tenhamos reeleição, que não consegue se reeleger. Mas é uma diferença muito apertada. Os últimos números mostram 50,84% para Lula e 49,16% para Bolsonaro. Nós tivemos um questionamento de urnas de segurança de voto durante todo o tempo, agora questionamento de inserção do TSE. Na sua avaliação, o presidente Bolsonaro aceita esse resultado? Deveria aceitar, né, porque as urnas brasileiras são um exemplo, é um exemplo internacional de, as apurações brasileiras são um exemplo internacional de algo bem sucedido. Você tem o controle do TSE, você tem o controle da sociedade, não tem nenhum indício que possa ter havido nenhum tipo de fraude, nem nessa, nem nas eleições anteriores. Vamos esperar que o presidente Bolsonaro tenha o bom senso de admitir a derrota, porque a sua performance foi muito melhor do que a sociedade esperava e acho que ele mesmo esperava. Então, só resta aceitar a derrota e desejar sorte para o novo presidente. É, inclusive, como unidade internacional, vários países falaram de cumprimentar e reconhecer a vitória de imediato, exatamente porque há um problema das relações internacionais do atual governo. Querendo ou não, ele não conseguiu avançar em acordos relevantes e na proximidade com muitos países, como a questão da Europa e dos Estados Unidos, né? É, é verdade. Reconhecer a derrota traria uma tranquilidade maior para o Brasil e daria um caráter mais eficiente na sucessão entre um presidente e outro. É muito ruim quando a sucessão é ponteada por brigas. Isso é muito ruim para o país. Nós tivemos transições mais ou menos civilizadas até agora e o que se espera é que esse caminho da civilidade e da eficiência na transmissão do cargo se repita. Agora, pensando em São Paulo, né? São Paulo derrotou o candidato apoiado pelo presidente Lula, né? Que é o Haddad, com uma diferença muito grande, e Lula foi derrotado em São Paulo. Isso quer dizer que São Paulo continua polarizado e com essa divisão. A gente pode continuar convivendo com esse clima e aí agora tendo divergências entre o governador e o presidente da República. Veja, Denis, metade dos brasileiros que votaram, votaram no presidente Bolsonaro. E mais do que isso, esses eleitores, eles rejeitam o presidente Bolsonaro. Não é só o Lula. Não é só que eles votaram no Bolsonaro. Eles votaram no Bolsonaro e rejeitam o Lula. E não é só que votaram no Bolsonaro ou rejeitam o Lula. Eles rejeitam o Lula de uma maneira muito intensa. A gente estava comentando aqui, em grupo de família, é difícil você tomar uma posição. Então, é um tipo de rejeição completamente diferente que tinha Dilma, um tipo de rejeição completamente diferente que tinha o Aécio ou qualquer outro político. É, na época que tinha polarização PT e PSDB, era muito diferente, né? É, era muito diferente. Na verdade, oposição mesmo para valer, o PT nunca teve. Alguém que trombasse, que fosse para cima. Pela primeira vez, isso aconteceu agora com o presidente Bolsonaro. E foi uma disputa muito intensa, né? Embora as modificações dos índices de intenção de voto do Lula ficasse sempre próximo ali a 50%, aí, nesse particular, as pesquisas erraram muito pouco, o Bolsonaro foi subindo ao longo do tempo. Ele quase ganhou uma eleição que, um mês atrás, era quase impossível de você antecipar que isso poderia acontecer. Então, foi uma vitória do bolsonarismo. Associado a isso, ganhou em São Paulo, ganhou em alguns estados importantes, elegeu uma bancada mais representativa, simbolicamente, daquilo que ele representa. Agora, Denise, ninguém vive em mobilização permanente. Você tem o eleitor do Bolsonaro, que é uma espécie de um torcedor. E você tem esse bolsonarismo hard, que é uma espécie de torcida uniformizada. Agora, a torcida uniformizada vai para o campo, se manifesta, fica contente ou triste, quando você tem jogo. Então, eu imagino que vai haver uma certa desmobilização nesse clima que se criou no Brasil, que as pessoas fiquem um pouco mais tranquilas na medida em que o governo Lula vai se desenvolvendo. Mas a gente tem um Congresso mais conservador, você mesmo falou dessa questão, e isso não pode levar a dificuldades adicionais de Lula nas negociações, embora ele seja experiente na articulação como parlamentares? É, dizem, né? O Lula é quase um encantador de serpentes. Ele foi criado no meio sindical negociando. Então, ele tem uma capacidade de articulação e de negociação muito grande. O que me parece é que vai mudar um pouco o estilo de negociação com o Congresso. O Bolsonaro, nas emendas secretas, ele terceirizou a aprovação das medidas para o próprio Congresso. Então, o Congresso vai lá. O Lula, ele criticou isso, critica. E ele tem um estilo mais de negociar, saber o que está acontecendo, criar uma base partidária. A notícia boa é que você hoje tem menos partidos. Então, para negociar, fica um pouco mais fácil. E com os recursos de poder que o Brasil tem, se eu não me engano, o Lula chegou a ter 33 ministérios. Tem estatais. Então, não é muito difícil você convencer uma bancada, embora ela seja mais, vamos dizer assim, conservadora do que as anteriores. Agora, de qualquer modo, ele vai ser um governo muito mais observado do que em outras ocasiões, pela forma como o Dilma saiu e por ele ter enfrentado todo o processo da Lava Jato. Então, as movimentações dele vão ser muito mais monitoradas, não? Eu não tenho dúvida disso. Agora, não houve assim uma... A eleição é um contrato, né? Que os eleitores fazem com o candidato. Então, o que o Lula passou na campanha? Ele passou na campanha que ele fez um bom governo anteriormente e que essa bonanza que se observou quando ele foi presidente iria se repetir. Agora, a população, a sociedade sabe muito pouco em termos de ajuste fiscal que ele vai fazer, onde ele vai investir. E isso é uma coisa que a gente vai ter que esperar para observar o que vai acontecer. Agora, ele se aproximou do centro, ele se aproximou de economistas mais conservadores, ortodoxos. Isso não deixa de ser uma boa notícia. Ele teve apoio, inclusive, dos economistas que eram do plano real, né? Que tiveram divergências fortíssimas do passado, mas agora deram voto de confiança a ele pela questão da democracia. Porque havia uma preocupação com o que poderia ser haver de encaminhamento, talvez até contra o Supremo, sendo reeleito Bolsonaro, né? Exatamente. E o Lula procurou passar nessa campanha que era a parte mais, assim, democraticamente civilizada do processo. Então, ele vai ter que fazer aquilo que ele expôs para a sociedade que iria fazer. Isso. Agradeço muito a sua participação, Rubens Figueiredo, que é cientista político, diretor do Centro de Pesquisa e Comunicação CEPAC e integrante do Espaço Democrático. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, Lula. Obrigada. E com vocês. Boa noite, Lula.